Não te esqueça Eu sou dono dos teus olhos Faz favor de me espiar Pra mais ninguém Esse azul Cor de promessa dos teus olhos Faz qualquer cristão gostar Tu também E que nosso Senhor perdoe os meus seúns Quando o peso encegar O sol e o bem Pra que eu somente eu Seja o teu guia Os olhos, os teus olhos A luz dos olhos teus Não te esqueça Que eu sou dono dos teus olhos Faz favor de me espiar Pra mais ninguém Esse azul Cor de promessa dos teus olhos Faz favor de me espiar Cor de promessa dos teus olhos Cor de promessa dos teus A luz dos olhos teus A luz dos olhos teus A luz dos olhos teus 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 olhos